Amiga 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 Para de chorar Já parei Começa a beber Comecei É assim que dá o troco Se não esquecem sozinha Esquece em cima de outro Para de chorar, já parei Comece a beber, comecei É assim que dá o troco Se não esquecer sozinha Esqueça em cima de outro Amiga, essa dor que tá doendo É a solidão batendo Que nem bate em cão de rua Amiga, tira bem esse gostinho Pega logo o novinho Que a vida continua Para de chorar, já parei Comece a beber, comecei É assim que dá o troco Se não esquecer sozinha Esquece em cima de outro Para de chorar, já parei Para de chorar, já parei É assim que dá o troco Se não esquecer sozinha Esquece em cima de outro Para amiga, para Para de chorar, já parei Comece a beber, comecei É assim que dá o troco É assim que dá o troco Se não esquecer sozinha Esquece em cima de outro É assim que dá o troco 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 Obrigado.